Cê quer vender droga? Cê mete tiro na polícia? Cê é bandido e cê encarga o bagulho de peito? Então volta aqui com a quadrada que nó te contato Cê não é crinquedo não, xará, o crime não é creme não, pô É só não viajar no PH não, porque o PH é nóis Tira de bandido tá na boca dos playboy PH é quem? PH é nóis Comendo a tarde radinho, tem mochila nas costas E preparando, pistola e de melhor Quem tem boca vai a home, quem tem peito enfrenta nóis Se tiver oposição, a nossa tropa destrói PH é quem? PH é nóis Putaria rola solta nos acessos da favela Putaria rola solta nos acessos da favela Quanto mais nóis trafica, mais nóis come xereco Quanto mais nóis trafica, mais nóis come xereco Põe a peça na frente e logo se interessa Quanto mais nóis trafica, mais nóis come xereco Põe a pistola e iota Bombinas são perfeitas, isso dela gosta Nosso ponte tá tipo exército israelense Novinha fica de quatro, nóis tamo passando bem Ela joga a porra do rabão na piroca dos maloca Tá dando condição porque o farra aprende tudo Gostou do que viu? O trem passando de fuzil Gostou do que viu? O trem passando de fuzil Levanta o espuzil, levanta o Red Bull Passando das ondas de x, em mãos da zona sul Pra jadão de corte novo, tá o sonho dessas bandida Vodkin e Red Bull, pra elas entrarem no clima Tem que ver meu porte novo, é o comentário das meninas Tem que ver meu porte novo, é o comentário das meninas O Red adaptou as glock com o pentão de trinta O DJ adaptou as glock com o pentão de trinta Pra passar e sarrar no baile, na buceta da bandida Pra passar e sarrar no baile, na buceta da bandida Me conheceu no vale do serrão, cheirozinho e trajadão E nasci por ignorância, é a groque do pentão Nós é criminoso, nós é criminoso Nós é criminoso, nós é criminoso E no complexo, nós, 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 tá com a fama de car gostoso Nós é criminoso, nós é criminoso E no complexo, nós, 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 tá com a fama de car gostoso Aê DJ PH, vela, vela, porra DJ PH, NPC Nós que é o crime, porra Pega a visão, tá com a negócio de bandida, hein? Tá com a negócio de favela, hein?